A FRANÇA ANTÁRTICA Em 1554, Nicolas Duran de Villegagnon visitou em segredo a região do Cabo Frio, na costa do Brasil, onde normalmente os franceses praticavam o escampo com os índios. Junto aos índios tamoios, ele obteve informações valiosas sobre os hábitos dos portugueses na região e recolheu também a informação necessária para um futuro projeto que visava o estabelecimento de uma colónia francesa. O local que foi escolhido ficava a cerca de 150 km a oeste do Cabo Frio, a Baía de Guanabara, que era evitada pelos portugueses devido à hostilidade dos indígenas da região. O projeto colonial consistia em estabelecer uma base militar e naval e onde a coroa francesa poderia tentar controlar o comércio com as índias. Villegagnon não visitou a Baía, mas graças a André Tévé, ele estava bem informado acerca dela e sabia que os portugueses temiam os índios que lá habitavam, os Tupinambás. Enquanto estava no Brasil, Nicolas estabeleceu boas relações com os tamoios e com os Tupinambás. Quando retornou à França, ele fez um apelo demorado na corte francesa a Henrique II da França, que é a sua amante, Diana de Poitiers, e convenceu-os das vantagens de estabelecer uma colónia na costa brasileira. Nos finais de 1554, o rei ordenou ao seu ministro, Gaspard II de Coligny, senhor de Chatillon, que preparasse uma expedição secreta ao Brasil, cujo comando pertenceria a Villegagnon. O rei financiou modestamente a expedição, mas os armadores de Diepa decidiram investir nela e quando a expedição francesa experienciou uma falta de voluntários, Nicolas percorreu várias prisões no norte de França e prometeu a liberdade a que esse juntasse a ele. Para não despertar a atenção dos portugueses, Villegagnon expõe notícias que a sua expedição se dirigia à Guiné. A frota zerpou de Diepa a 14 de agosto de 1555, que era composta por duas naus, um navio de provisões e 600 tripulantes. Villegagnon levou uma guarda pessoal de escoceses para a sua proteção. Outros passageiros da frota eram o índio Tabajara, que atuaria como tradutor, Tevé, que escreveu um relato sobre os acontecimentos, mas devido a uma doença, foi obrigado a voltar à França, onde se tornaria cosmógrafo de Carlos IX, legenda de Boissy, senhor de Bois-la-Conte e sobrinho de Villegagnon, Nicolas Barré, um ex-piloto que também fez um relato sobre a viagem, e dois benedictinos, que possuíam conhecimentos de botânica. O objetivo da expedição francesa era estabelecer uma colónia para comerciar com a metrópole e interferir no comércio português com as índias. A viagem de Villegagnon nunca teve um objetivo religioso, e ele nunca fez um apelo a protestantes, pois o navegador ignorava a nova religião e a sua doutrina. Os franceses foram repelidos nas Canárias pela artilharia de Tenerife e chegaram à costa do Brasil a 31 de outubro. A expedição conquistou a ilha de Serigipe, depois de ter chegado à Baía de Guanabara, a 10 de novembro, e começou-se a instalar na ilha. Para isto, vários homens desembarcaram, e apesar das dificuldades com a mão de obra europeia, devido à ajuda dos índios, um forte foi construído em três meses. Depois de vários meses de trabalho, os índios fortaram-se dos presentes que recebiam e do excesso de trabalho, uma vez que caíam sobre eles as tarefas mais pesadas. A fortificação foi nomeada de Forte Coligny e dispunha de cinco baterias de artilharia. Depois de alguns meses, Ville-Gagnon apercebeu-se da precariedade da sua posição e pediu ao rei reforços na forma de 3 a 4 mil soldados, centenas de mulheres para casarem com os colonos e mão de obra especializada. A 14 de fevereiro de 1556, dois dias depois de Boissy e Thévé terem partido para a França, a primeira revolta na colónia aconteceu. Um grupo de 30 conjurados, liderados por um tradutor normando que tinha sido obrigado a casar-se com uma índia, começou a planear o assassinato do almirante, que era defendido apenas por oito guardas. Os conjurados prometeram uma recompensa considerável a um guarda, mas este, desconfiado, não aceitou e avisou o barrigue. Depois de ser denunciada, a revolta foi reprimida. Apesar de o seu líder ter fugido, dois revoltosos foram enforcados e os restantes sofreram outras punições. Ville Gagnon ainda exigiu que os franceses se casassem com índias, o que fez com que vários fugissem para o interior e fossem viver com os índios. Muitos casaram-se contra a sua vontade e aqueles que se revoltaram foram punidos. O descontentamento entre os colonos foi aumentando e quando navios mercantil visitaram o colónio, muitos aproveitaram a oportunidade para voltar à França. Para piorar a situação francesa, a discordância de Ville Gagnon da prática do canibalismo por parte dos seus aliados de Tupinambás gerou um ponto de atrito. Depois do Forte Coligny ter sido estabelecido em Serigipe, o próximo objetivo era estabelecer uma povoação em terra firme. Esta iniciou-se nos meados de 1556, entre o rio Carioca e a Colina da Glória. A povoação foi batizada de Henri Ville, em homenagem a Henrique, e segundo uma carta do almirante ao duque de Guisa, Francisco, a localidade possuía cerca de 60 colonos. O comércio francês com a colónia foi-se desenvolvendo. O protestantismo começou a espalhar-se pela França. E quando Coligny se converteu à fé protestante, ele começou a cobiçar a França Antártica como um refúgio para os Hugnotes. Como o rei francês, estava impossibilitado de enviar reforços para a colónia, Gaspard solicitou a Genebra, na altura um reduto calvinista, que enviasse um grupo de calvinistas à colónia, para que eles avaliassem a possibilidade de enviar milhares de Hugnotes perseguidos na França para a colónia. O grupo de Genebra era composto por 14 elementos. Pierre Richier, com cerca de 50 anos, Guillaume Chartier, um jovem estudante de teologia na cidade, Jean Delery e outros 11. Os custos da expedição recaíram sobre Coligny e Ville-Gagnon. O grupo partiu da França, a 19 de novembro de 1556, em três navios, que levavam cerca de 300 pessoas, e eram comandados por Guassi. A frota não pôde fazer escala nas Canárias, por isso, ela atacou navios portugueses e espanhóis, para reunir provisões durante a viagem, que foi marcada pela indisciplina. A frota chegou a Guanabara a 26 de fevereiro, e apesar de Nicolá ter ficado desapontado com os reforços, ele acolheu-os, e escreveu uma carta a João Calvino, a 31 de março de 1557, na qual ele expunha as suas dificuldades. Disputas sobre a doutrina religiosa estalaram entre os Hugnotes e Ville-Gagnon, e o último, baniu os primeiros da colónia, em outubro. Os Hugnotes voltaram para a França no ano seguinte, onde acusaram o almirante. Este dispunha apenas de 80 soldados, e devido às acusações dos banidos, ele foi obrigado a voltar para a metrópole. Devido à ausência do almirante, a chefia da colónia recaiu sobre o seu sobrinho, Boassi. D. João III morreu 11 de junho de 1557, sendo sucedido pelo sem-neto, D. Sebastião I, e devido ao facto de isto ainda ser uma criança, a sua avó, D. Catarina de Áustria, assumiu a regência. Enquanto Ville-Gagnon estava ausente, e depois de ter recebido informações de um fugitivo da colónia francesa, e de, em novembro desse ano, ter recebido o reforço de uma frota comandada por Bartolomeu Vasconcelos da Cunha, o governador-geral do Brasil, Mente Sá, preparou uma expedição para assaltar a baía de Guanabara. A força de Sá embarcou numa frota de duas navos e outros oito navios. Zarpou em direção ao sul, fez escala nas Capitanias de Ilhéus, Porto Seguro e Espírito Santo, onde foi reforçada, e chegou à baía a 21 de fevereiro de 1560, onde capturou de imediato uma nau francesa. Apesar de possuir o momento, só ao 15 de março, depois de ter recebido reforços da Capitania de São Vicente, é que Sá enviou um ultimato a Boissy. Este recusou render-se, mas depois de três dias de luta, o Forte Coligny foi capturado e destruído pelos portugueses. Sá voltou para Salvador, mas devido a uma escassez de homens, ele não deixou nenhuma guarnição em Guanabara, e os franceses que tinham fugido com os índios para o interior, continuaram com o comércio no continente. Devido à persistência do comércio francês na área e à insistência do jesuíta Manuel da Nóbrega, que defendia a fundação de uma povoação na região, a regente encarregou Estácio de Sá, sobrinho de Maine, que se encontrava no reino, pois foi ele que entregou as notícias da vitória portuguesa de expulsar os franceses e estabelecer uma povoação. Estácio recebeu de Catarina o título de Capitão Mor, vários poderes e ordens para expulsar os franceses definitivamente. O Capitão aportou em Salvador em 1563, à frente de uma pequena frota, e lá recebeu reforços e provisões. No início do ano seguinte, a força de Estácio partiu para o sul. Em Espírito Santo, Estácio recebeu reforços comandados pelo Capitão Belchor de Azevedo e Arariboyal, chefe dos Temiminós, inimigos dos Tamoios. A 6 de Fevereiro, a frota de Estácio ancorou perto da Bahia e quando este ficou a saber da presença de uma nau francesa dentro da Bahia, ele enviou uma galé sob o Paulo Dias Adorno que a capturou. Depois desta vitória, o Capitão enviou um emissário à Capitania de São Vicente e convocou os jesuítas José da Anchieta e Manuel da Nóbrega. Porém, como estava ciente que os Tamoios estavam outra vez em conflito com o Capitania, Estácio convocou um conselho que decidiu que a frota se dirigiria para a Capitania de São Vicente. Quando a frota zerpava, a nau capturada e um navio comandado por Domingos Fernandes foram atacados por franceses e índios e apesar da morte de Fernandes, a força portuguesa continuou a sua viagem. A embarcação onde a Anchieta e a Nóbrega seguiam e que tinha vindo da Capitania de São Vicente voltou a Guanabara e aportou na ilha de Serigipe onde os dois desuítas desembarcaram. Estes foram atacados por Tamoios e acabaram por ser salvos pela frota de Estácio. Depois de se reunirem, eles concordaram em seguirem direcção à Capitania para reunir reforços e provisões. A força do Capitão chegou ao seu destino a 2 de Abril e permaneceu lá durante 9 meses por causa de reparações e para reunir provisões e reforços. A força de Estácio zerpou a 22 de Janeiro de 1565 reforçada por 5 navios e vários índios do Piniquins e da Capitania. A 1 de Março a força desembarcou numa praia estreita entre a colina do Pão de Açúcar e a colina da Cara de Cão e a construção de uma paliçada foi iniciada. Foi também aqui que Estácio declarou como fundado São Sebastião do Rio de Janeiro em honra do Rei Português. 5 dias depois de ter desembarcado a força portuguesa foi atacada por franceses e índios. Depois de terem resistido ao ataque franco-índio os portugueses contra-atacaram e expulsaram os atacantes. Depois da vitória Estácio nomeou juízo ordinário da nova povoação e distribuiu-se as marias por várias pessoas. Estácio de Sá e os seus homens continuaram a lutar contra os franceses durante 2 anos. estes foram finalmente expulsos depois de terem sido derrotados na Batalha do Rio de Janeiro a 20 de Janeiro de 1565 onde Estácio de Sá foi ferido e acabaria por morrer um mês depois. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo Para apoiarem o canal e inscrevam-se deixem o vosso gosto e comentário ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição e inscrição e inscrição e inscrição e inscrição Obrigado.